Com o tema Servidores do Tejap, pelas lentes de Letícia Lisboa, a exposição fotográfica é em alusão ao Dia do Servidor Público. A mostra é realizada no espaço em frente à sala da Secretaria de Comunicação do Tejap, localizada no primeiro andar da sede do Poder Judiciário do Amapá. Letícia Lisboa, que tem síndrome de Down, além de cliques, distribui muito carinho por onde anda nas salas do prédio da Justiça Amapaense. Nós aproveitamos agora o ensejo das comemorações do Dia do Servidor Público e como uma das vertentes do nosso presidente é trazer a acessibilidade como uma das suas premissas de administração e em atendimento também ao que determina o CNJ. Nós, para além dessa contratação de 13 pessoas com deficiência física e síndrome de Down e surdos, nós temos essas 13 contratações e a Letícia aqui, a gente está vendo os nossos servidores por intermédio das lentes dela. Eu reputo que é de suma importância, sem dúvida, essa acessibilidade para além de uma inclusão. A mãe da fotógrafa se emociona ao falar da força de vontade da filha. Eu lembro que quando nós fomos na psicóloga, no Fernando Figueira, no Rio de Janeiro, a psicóloga foi muito infeliz. Ela era bebê e a psicóloga foi muito infeliz quando disse assim, não esperem nada numa sala cheia de pais e crianças especiais, não esperem nada deles, que eles não vão dar para nada. Eles nunca serão ninguém. E eu e meu marido tiramos a Letícia de lá e saímos de lá e não aceitamos aquela palavra. E hoje eu estou feliz por ver um sonho realizado e posso dizer, a Letícia não era ninguém, hoje é alguém. Todos reconhecem ela e a alegria dela quando ela sai na rua, ela diz, eu sou famosa, eu sou famosa. Todos querem bater foto com ela e ela diz que o que ela mais ama aqui no tribunal é que ninguém faz bullying com ela. E isso é uma alegria imensurável. De quem disseram que não podia esperar nada? Hoje se espera tudo. É verdade, hoje se espera tudo. Hoje a Letícia, ela mesmo diz, eu sou fotógrafa e sou atriz, ela diz. E ela está realizando, né Letícia, um grande sonho. A atriz também. E a atriz também. E dá recorde. E dá recorde. Ela ama recorde. Letícia ama o que faz e o amor é sua palavra mais repetida quando está entre amigos, colegas e familiares. E nossa emissora faz parte de suas inspirações para trabalhar no ramo da comunicação. O que significa esse sonho realizado? Mas é meu sonho, eu nunca acabarei. É? Da vida. Quer ser uma profissional de fotografia, com uma carreira grande? É. Fazendo muitas fotos? É. Está feliz então? É. E você é fã da Record também, eu estou sabendo disso? É. Era o teu sonho estar dando entrevista para a Record? É, é o meu sonho. E agora está feliz? Agora que eu. Então bate uma foto de quem está te assistindo aqui, bate aqui, o pessoal está te assistindo, bate a foto aí. A câmera tem o flash, mas é da Letícia todo o brilho. O brilho de ser o puro amor materializado. A inclusão praticada, o carinho presenciado e o sonho realizado.